Este lagarto, muito simpático e dócil, possui um jeito de se comunicar bem único e até engraçado. No vídeo de hoje vamos descobrir 5 curiosidades sobre o dragão barbudo. É um lagarto de porte médio de 50 a 60 centímetros de comprimento na idade adulta. O peso corporal médio é de 400 a 450 gramas. Eles são da Austrália, vivem em locais desérticos. Também são conhecidos por mais dois nomes, como pogona ou dragão barbado. Eles recebem o nome de dragão barbudo por possuírem protuberâncias que lembram espinhos nas regiões da barba. Os dragões barbudos são onívoros, ou seja, eles comem insetos, verduras e frutas. Sua alimentação pode variar de acordo com a fase da vida. Quando filhotes, eles comem muitos insetos e poucas frutas e verduras. Cerca de 80% de insetos e 20% de verduras e frutas. Quando adultos, isso inverte. Então eles comem mais frutas e verduras do que insetos. Isso acontece porque na sua fase inicial, eles precisam de mais proteínas para o seu desenvolvimento. Como estão acostumados a climas quentes e secos, as temperaturas médias de seu habitat devem estar entre 30 a 36 graus durante o dia e 21 a 23 durante a noite. E a umidade do ar deve estar entre 35 a 40%, pois essa é a porcentagem que os dragões barbudos encontram em seu habitat natural. O aceno do dragão barbudo é uma forma de demonstrar submissão. Quando esse animal encontra outros seres maiores, ele levanta a pata dianteira e faz um círculo no ar. Ele poderá repetir este gesto por vários minutos, para demonstrar que só quer paz. Este gesto também é feito por fêmeas, quando encontram machos na época de reprodução. Para diferenciar os machos das fêmeas, existem duas maneiras. A mais comum é com os poros femorais. Ambos os sexos possuem, mas os dos machos são bem maiores. E a outra forma é observar uma protuberância perto do rabo. Se tiver uma, é uma fêmea. Se tiver duas, é um macho. No caso dos dragões barbudos, tamanho e coloração não tem muita diferença, principalmente até o sexto mês de vida do animal. E aí pessoal, gostaram dessas curiosidades sobre os dragões barbudos? Vocês já conheciam elas? Escrevam pra mim nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Se inscreva no canal para mais vídeos como este. Obrigada por assistir e até mais! Obrigada por assistir e até mais!